Tô fazendo uma filmagenzinha, a gente tá indo olhar uma loja de roupa, comprar uma jaqueta pra Bianca, promoção, ó, então, oi Bianca, não sei se eu consegui aparecer, né, manda os homens, os homens domina, ó, o Papa Noel foi tomar banho de piscina, morreu, tá brincadeira, criança, Joana e bárbaro, ele não morreu, isso, pega, pega, molha a mão, bota a minha luva se tu quer pegar, a minha luva não molha, pega uma nevezinha aí, tu mostrou pra eles, que tá com nevezinha, bota a lua, Dona Bianca, preguiça? Não, tá bom, mas não vai dar uma coisa maior, por que não? Vamos ver a Bianca pegar a primeira vez na neve, tá bom, tá bom, vai, tu tirou o protetor de orelha pra aparecer na filmagem? Ah, que bonito, quem sabe tu mostra pras pessoas, pega e faz uma bolinha, aperta com a mão mesmo, tá, vambora, vai molhar tua mão toda, é um boneco de neve lá, mas aquele é de, tem água lá, mas isso aqui não é de neve, né, é só de plástico. Eu quase caí agora, fazendo um gelo aqui, quase a gente ia fazer uma filmagem no céu, vale aparecer, tá molhado tua mão, né? Conseguiu, né? Por que que não dá pra comprar essas luvas? Ah, cuidado aqui que vai escorregar, não tem água, se dá pra ver, no chão tem eles, eles botam, no chão eles botam sal, pra derreter a neve, pra as pessoas não caírem também, por que, até por caminhar fica, olha que legal, cara, o, sim, mas não é, eu tô falando do pinguinzinho que sai da caverninha, do iglu, quer dizer, eu tô fumando, Ah, isso tu não tinha visto? É isso que eu tô te dizendo, Bianca, eu já tinha visto isso aqui, eu vi, eu sabia que tu não tinha visto, eu sabia, não, não, agora vai ficar aí pra sempre, ai, olha a pergunta da Bianca, vai aparecer no vídeo, é, tu vai chegar mais perto, eu tô um susto quando eles saírem pra fuar, velho sair, claro, vamos esperar, vamos levar, isso, eu vi, eu também, sim, vamos sair do meio da rua, quem sabe? é, Gordon Avenue, porque, a gente vai chegar lá perto, vocês aí no Brasil, tudo, calorão, mas hoje tá menos 8 graus, mas a sensação térmica, não sei se tá um pouco a mais, um pouco a menos, não, um pouco a menos não tem que contar, né, mas ontem tava menos 5, e essa sensação térmica com certeza tava muito mais, porque, porque, porque ventava, tinha, tinha muito vento, ué, o que que tu fez, Bianca, conseguiu? Não, não, ela não, vocês viram que ficou um branco, né, ela veio futricar na câmera, ela meteu a mão na frente, é, tô tapando, assim, e daí ontem, como tinha muito vento, a sensação térmica era muito, muito, é, maravilhosa, as árvores sem folha, sem nada, tá lendo! Olha isso que eu queria, cara, eu vou te... Aonde que eu queria te fechar? Aonde que eu queria te fechar? Aonde que eu queria te fechar? Eu quase que escorreguei, não. Ai, que amor, essa coisa! Eu não tinha visto isso ainda comigo. Eu acho que eu entrei na rua errada, não. Então tá, gente, a gente vai dando tchau, óbvio que eu tenho que olhar o mapinho no GPS. Beijo! Ai, minha boca, eu não entendo! Vamos filmar o campo ali, antes de encerrar. Pô, o David. Mano da rua, vou quase cair lá. Que legal, essa uma escola. Uma escola, possivelmente. É pra lá, ó. Não, é pra lá, sim. Nada. Vai que é lá.